E a cópia, o nazismo, você pode dizer que todos os bolsonaristas, eles trazem o símbolo do nazismo muito estatuado no braço. Todos os bolsonaristas, apaixonados, que matam negros, que matam gays, eles usam o símbolo do nazismo. Você está confundindo o nazismo com o comunismo. Não confundindo, porque o comunismo vem do regime socialista, porque nós temos dois regimes políticos, o republicano e o socialista. O regime do Brasil é o regime republicano, que é o democrático. Assim como o Bolsonaro, assim como todos os últimos que baixaram, eles foram eleitos pelo voto direto. O que é o voto direto? O voto direto é quando você tem o poder em escolher... Ainda não tem o Brasil. Obrigado.